E a mão pra cima Vem geral, vem geral, vem geral Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata o rap na leste Mata o seco na leste Mata esse cara na leste Vem, vem, vem Mata ele, caralho Celeste, caralho Pum, 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 pum 3, 2, 1 Mima Seria tão fácil te atacar Só olhando pra essa tua cara de abobado Mas eu sou muito mais Bota algum bagulho complexo no improvisado A Raps, eu entendi agora Qual que é desse moleque Depois que eu te ganhar, eu vou te pedir um Pix Vai o poder com meu Craps Só um gole dessa coquinha Que é uma do camaradinha Que faz um macaradinho que não entende nada Do que eu falou na minha linha Óbvio que não Não tem cultura Não tem postura Por isso tudo perde nessa censura Porque eu vou te matar Mais do que mataram gente na ditadura E eu sou contra Esse sistema Por isso que eu tô pra derrubar A Babilônia Junto a Raps Pelo meu ralo Já vai ganhar Agora eu vou te dizer Qual que vai ser o truque Desse tique Vai descer pelo ralo No esgoto do trombo Pico-Ricky Em qualquer dimensão Te mato a Raps Pode ser na Natural Ou na Ceia 137 Tá porra Eu te mato diversas dimensões Rimas em 3, 2, 1 Rima Você fala que vai matar o a Raps Mas no que qualquer ditadura matou Eu sou hip hop Eu sou o contrário Eu salvo bem mais que o rap Já salvou Força Essa nossa diferença O que fala da minha cara Faça o favor Tenho cara de abobado Sua geração Você é mais velho que o meu vô Mano Olha a cara desse cara Barba E tudo mais Você falou Que é o Pico-Ricky Minha inteligência Você não analisou Realmente meu parceiro Por isso mano Que você é o mesmo Palermo Eu sou o Pico-Ricky Decebo esse rato E uso um pedaço Pra fazer meus braços Minhas pernas Força Otário Meu mano Eu sei que você se fode Eu tenho Eu sei Mano Não falar do Pico-Ricky Na batalha você morre E mano Agora vai falar do Mori E é por isso que eu sou coerente Eu tô sempre um passo à frente Eu sou o Pico-Ricky Você é o Mori Assistente Chama Vamos lá Para ver quem gostou do Versalhes De seco de ferniques Diferentemente o barulho Quem gostou do Versalhes De a Raps Vamos lá Jurados em 3, 2, 1 A Raps 1 a 0 Parceiro tudo que vai Volta e quem terminou Começa Na moral Quem terminou Começa Vem geral com a mão pra cima Sem maldade Vem geral Vem geral Vem geral Na moral mano Os moleque tá merecendo Que tá barras Tá barras Aê geral acompanha o Haddad Geral acompanha o Haddad Bermuda camisa com o olho estampado na meia Titânio no Péu Fleck Jack Vem Mata esse cara na leste Vem Mata esse cara na leste Bermuda camisa com o olho estampado na meia Titânio no Péu Fleck Jack O que? Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Vem no Pou 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 Outra é ele carai Ele carai E você vai esclarar É rico e morre meu mano Você sabe ser nessa gás E tudo bem você se fode Você corre de mim Através da sua arma de portais Só que isso não adiantou Porque o parceiro aqui assimilou Você viajou um pirão de dimensões E nenhuma delas você me ganhou O que a galera não se adiantou Parça agora você pode correr Tudo bem só que a real 20 não é portal Mas eu abro o portal pra você Tudo bem parça agora meu mano Eu vou te dizer Você pode até correr É o ditado Vai pro portal Pode correr Mas não se esconder Ou seja mano Você tá ligado Por isso que esse cara é o Zé Ruela Pode esconder Mas não se esconder Eu sou o Rick E você no máximo é a cidadela Ou seja Força na moral Sabe que eu causo seu fim Você é a cidadela do Rick Porque eu faço bom E você faz 100 milhões de cópias de fim Mano Aqui você tenta parceiro Não tá assimilando Ok Engano Agora meu mano Você tá ligado parceiro Que eu tô matando E mano Na moral agora Você não chega aos pés Mano Eu nem sou Rick Mas botaram 300 pontos de QI Contra 10 Contra 10 milhões Eu te ganhei em várias dimensões Tu que tá cara pagando o mar de vários cuzões Essa aqui é a fita Que deve ser pra ti realmente chata Tu falou que cortar o rato Tu que tem o cérebro de barata Eu falei dá seu 137 Eu te mato Tu é bundando ali igual o Jerry Depois que eu te matar Ainda vou dar uns beijos Até na bet Essa aqui é a fita Tu falou que eu sou o mole E que eu era a cidadela Mas tu mostra que tu é somente A versão do Rick Que é uma sequela Pode ganhar até o troféu De o mais idiota Agora eu te mostro que eu sou o hip hop Honrando sempre sabota Tu quer falar meu mano Sem uma humildade Que quer salvar Mas que o rap salvou Quantas oficinas tu deu Quantas escolas que tu visitou Quantas vezes Para as crianças Salaná no capo Estou palestrou Quantas vezes mostrou Que só o hip hop É a cura com a mão Terceiro 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 Firmeza Jurados em 3, 2, 1 A Raps 2 a 1 Porque terceiro round É voto pro seco Então Próxima fase a Raps Muito barulho pro seco De ver ninguém Satisfação familiar Ae Não se esqueçam hein Red